Na segunda-feira, os membros do Lions Clube Montenegro São João se reuniram no Clube do Comércio. Eles prestigiaram a posse da nova diretoria da instituição. Devino Pazuti Mesari assumiu o cargo de presidente, antes ocupado por Helene de Paula, que esteve à frente do Lions no último ano. É um ano que passa muito rápido, é muito gostoso poder liderar esse grupo por um ano. E o que fica agora para o companheiro Devino é o desejo de um ano leonístico de muito sucesso, de muito êxito, porque a comunidade precisa do trabalho do nosso clube, precisa desse resultado que a gente tem nas nossas atividades. Então fica realmente o sentimento de dever cumprido e de muito sucesso para o novo presidente e sua diretoria. Além do presidente Devino Pazuti Mesari, foram empossados a secretária Tatiane Trindade Barbosa, como tesoureiro João Batista Volts, como diretora social Márcia Scherer, Fernando Kindel como diretor da equipe global de aumento de sócios, e Romério Heinz como diretor da equipe de liderança global. Como presidente, Devino pretende continuar com os trabalhos já desenvolvidos pelo clube. Nós temos já nossos eventos que já são tradicionais aqui em Montenegro, né? Um até ocorreu esse fim de semana. Agora dia 13 de setembro nós temos a noite dos chefes, que então onde que vem o pessoal do Grêmio Náutico União, União Cooks, que são cozinheiros que eles formam ilhas e cada ilha forma uma comida diferenciada uma da outra. Então dia 13 de setembro já temos essa nova... E depois temos o dia 1º de maio, que é o Galeto do Trabalhador, e depois o Reviver Anos 80. E no meio desses eventos também nós temos doações, cadeira de roda, de óculos, material de construção, né? Então várias outras coisas. E fora mais os projetos que nós temos aí com os colégios do interior, onde a gente quer premiar um aluno, que se distinguir, fazer uma distinção no colégio, a gente fazer umas doações. Mas esse é um projeto que a gente está começando ele agora, está amadurecendo ele. A escolha dos membros que compõem a nova diretoria é realizada pelos integrantes do clube. A função do Lions dentro da sociedade é auxiliar aos menos favorecidos. O foco maior do Lions Clube Montenegro de São João, o norte maior desse clube, é a Casa de Amparo Mão de Deus, né? Essa casa de passagem de idosos, que hoje tem mais de 80 internos lá, até que quem não conhece, que eu tenho convite aqui para que conheça. Obrigado. Obrigado.